Muito bem, o treinamento começa agora. Legal! O que temos que fazer? Subir numa árvore. Subir numa árvore? Mas tem uma regra. Sem as mãos. Bom, vocês já têm uma ideia. Concentrem o chakra na planta dos seus pés e usem-no para se conectarem com a árvore. Ah, isso é tão divertido, não? Sakura! O Naruto tem mais chakra que o Sasuke. Na verdade, a quantidade de chakra que ele possui é maior do que a minha. Estão treinando, subindo em árvores. Muito duro para você? Não, na verdade, eu fui a melhor. Então, o Sensei me mandou para cá para cuidar de você. Por que isso é tão difícil? O que está acontecendo com esse povo? Bem, chegamos. Eu vou atender! Outra vez! Obrigada! Sasuke, Naruto, precisamos ajudá-los. O chakra requer energia espiritual. Então, se estiver ansioso ou furioso, não vai funcionar. Ei, Naruto! O que foi que ela disse para você? Eu não vou dizer para você! Eu não vou dizer para você! Eu não vou dizer para você! Eu não vou dizer para você!